Família, o Conselho Combatentes de Libertação Nacional, a lotona saudou José Jerônimo da Costa Siménez, o Código Baironi e Simate, e a Zardim dos Jerois da Aramuto, Laga, Município, Bauca. Femcabem, Francisca Mônica de Fátima Soares Sartor, saudou José Jerônimo da Costa Siménez, o Código Baironi, a humoras crônico e retina reembrouhada. No Bé, famílias forçam o tratamento, conseguem recuperar no ixá, aloro anulores lima, ful ao maio tín a reembrouro anulores intolu, ter pentimonu e enigre residência, deslocou ao hospital regional e dois semanas, Baucau. No Bé, a humoras liberdade, continua a transferir o Baja en Zivuedili, o Bé, conseguem salvar a sua vida. No Bé, a família sente triste, também a sua contribuição aiam a Luta Libertação Nacional durante a incidência de reconhecimento do estado do noroeste, Então, eu disse que o governo começou a fazer um estômago crônico e depois eu disse que o governo começou a fazer um estômago. Em 2004, começou o estômago. O estômago é crônico. Depois, eu disse que o governo começou a fazer um estômago. Depois, eu me contei com a doutora. A doutora, eu lembro que a doutora, foram observadas com o encontro. Então, amor! O tratamento foram todos de agora, mas é o momento dele. Neste exemplo, a quadra vila de 7 acher, o houses tenant no temanção, cido real ou plantando o banco, agingam a aberturação que após o renovar, reta na aprovação, se transfera em serva ao ano a todo o lecimo cirúrgico de pensão. O ano a todo o lecimo cirúrgico de pensão, se transferir em serva ao ano a todo o lecimo cirúrgico de pensão. O ano a todo o lecimo cirúrgico de pensão, se transferir em serva ao ano a todo o lecimo cirúrgico de pensão. O ano a todo o lecimo cirúrgico de pensão, se transferir em serva ao ano a todo o lecimo cirúrgico de pensão. O ano a todo o lecimo cirúrgico de pensão. O ano a todo o lecimo cirúrgico de pensão. O ano a todo o lecimo cirúrgico de pensão.